Eu quero saudar os irmãos, com a paz do Senhor, dessa mulher, amém? Podeis tomar os seus assentos. Eu convido os irmãos para nós, amigos, juntos, a palavra do Senhor. Está no tema, né? As nossas irmãs escolheram. Primeira epístola de João. Capítulo 2. E o versículo do texto. Amém? Quantos irmãos estão achando? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. E nós estávamos juntos, mais uma vez, reunidos, adorando ao Senhor, na beleza da Tua santidade. Quero também agradecer a Deus pela vida da Amapete. Quero vocês este convite para estar aqui nesta manhã, meus irmãos. Pela vida do anjo desta igreja, pastor Daniel, amigo, companheira. Deus abençoe, pastor Daniel. E para mim sempre é uma honra estar com os irmãos aqui em Vila Jardim. Amém? Amar vocês. Faz bem para mim, amor. Glórias a Deus. Vamos para a palavra? Quero ser bem rápido aqui. Pastor Daniel falou que encerra acho que umas onze e quinze, né, pastor Daniel? Tá? Então nós vamos dizer aqui, bem sucinto na palavra, bem objetivo, amém? Primeira epístola de João, capítulo 2. E o verso 18 diz assim, filhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, Muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós lemos essa epístola, escrita por João, não o João Batista, mas o João Evangelista. Esse que foi filho de Zebedeu, um dos apóstolos de Cristo. Este João é aquele que reclindava a cabeça no ombro do Mestre. E descansava no ombro do Mestre. É interessante que este João, ele escreve a primeira, a segunda e essa terceira epístola de João. Que são cartas conhecidas como cartas universais. E é interessante que ele também escreve o livro do Apocalipse. Entre todos os apóstolos de Jesus, este João aqui, ele foi beneficiado. Foi o único que teve uma morte natural, aquela morte considerada sadia. Até tentaram fazer atrocidade com eles. Diz o escritor, Flávio Joséfo. E também, este acontecido tem no livro de Eusébio. E é interessante que diz a história que ele foi até jogado dentro de um tacho de óleo quente. Mas não morreu. Saiu nadando do dentro do tacho. Olharam para ele e diziam assim, já tentaram matar. O homem não morre, mas nem morre o quente. Então vamos mandar ele para a volta. Vamos mandar ele para Bátios. E enviaram ele para esta ilha, isolada. Porém, ele não morreu na mão de nenhuma besta fera que tinha naquele lugar. Glória a Deus! Aí no lugar mais remoto que existia. No lugar que ninguém queria estar. E é por isso que ele foi enviado lá. Antes dele chegar lá. Jesus já estava lá. Então o importante não é o lugar. O importante é Jesus no lugar. O importante não é o lugar. O importante é Jesus no lugar. Então é interessante que lá o Senhor se revela a Ele. Quando você vê o Apocalipse. Você vê como Jesus se revela a Ele. E tal. Coisa maravilhosa. Esse é o João. Esse é o João que escreveu essa epístola. E é interessante que João. Ele era conhecido como o apóstolo do amor. Aquele homem, aquele crente. Aquele servo de Deus. Que tinha um amor muito grande pelos irmãos. Ele tentava entender os irmãos. Entender a dificuldade. Entender o problema. Ele apaciguava as coisas. Eu acho que para encontro de casais. Não tinha pessoa melhor do que o João. Porque o João chegava e resolvia o problema. O João era uma pessoa maravilhosa. Entre todos os apóstolos. Até então. Porque cada um é uma ferramenta na mão do Senhor. Não é irmãos? João não faz o que Pedro faz. E Pedro não faz o que João faz. Mas é interessante. Então João tinha um amor. João tinha um carinho muito grande pelos irmãos. Até em certos episódios. Quando Jesus estava com os apóstolos. Tinha coisas que precisava resolver. Que o Senhor mandava João resolver. Dizia João vai lá. Apaciga a tempestade João. Dá um abraço nele. Como você dá em mim. Conversa com ele. Porque o meu espírito é sobre você João. E João ia. E resolvia o recado. Que Deus mandava. Esse era João. Então João olhava para a igreja. João olhava para o povo. João olhava para o ser humano. Com um olhar de amor. Ele sentia a necessidade que o povo sentia. Ele sentia as dores que os infernos sentiam. Então ele chegava e da melhor forma possível. Ele tentava resolver através da palavra. Então é interessante agora. Nesse contexto dessa história. Nós vemos que esse João. Aleluia. Ele demonstra mais uma vez. Depois da morte de Cristo. Da ressurreição de Cristo. João demonstra mais uma vez. Ele escreve essa carta universal. Porque existem as cartas locais. E as cartas universais. O que é a carta local? É quando você vê. Uma carta destinada a Tito. Uma carta destinada a Filemón. Uma carta destinada a própria igreja de Éfeso. Quando o Senhor escreve as sete cartas do Apocalipse. É destinada a cada uma igreja. E são cartas locais. As cartas universais. Ela não é destinada a uma igreja. A uma localidade. Ela é destinada para todo o povo que serve ao Senhor. Então é interessante que quando o João escreve esta carta universal. Ele escreve com a necessidade. E com a preocupação pelo momento em que a igreja estava passando no contexto deste livro que nós lemos. E o contexto deste livro. Aqui João começa a exortar a igreja do Senhor em cima da terra. Porque nesta época estava surgindo aquele povo que era anticristo. O que significa a palavra anticristo? A palavra anticristo é uma palavra que significa oposto a Cristo. Aquilo que é a oposição a Cristo. Então nesta época havia uma doutrina chamada guinocismo. O que seria o guinocismo? Eles pregavam que Jesus não era real. Que Jesus, se ele fosse filho de Deus. Ele haveria de morrer. Mas ele precisava ressuscitar em carne. Então agora eles começam a aplicar o guinocismo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A ponto de separar o povo. E o povo acreditar no guinocismo. E agora João, este apóstolo do amor. Ele não queria Jesus só para ele. Ele não queria salvação só para ele. Ele diz assim, eu vou abater esta heresia. Eu vou rebater esta heresia. Eu vou mostrar que Jesus Cristo morreu. Ressuscitou. E vive para todos e sempre. E as que Jesus está aqui esta manhã. Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Então é interessante que João agora ele bate de frente com o guinocismo daquela época. Com os anticristos daquela época. E João escreve esta carta. E olha só como ele era um apóstolo do amor. Ele chega no verso 18. Ele é um descrente. Ele não diz irmão. Ele diz filhinhos. Filho dele diz. Ele diz filhinhos. Oh aleluia. Ele diz assim filhinhos. Já é a última hora. Ele estava dizendo assim. Este Jesus. Que perdurou entre nós na terra. Este Jesus que ministrou. Sobre nós na terra. Na última ceia. Ele diz que a hora dele tinha chegado. Mas ele diz assim. Eu vou. A minha hora chegou. A minha hora chegou. Mas eu não vos deixarei óvão. Eu enviarei o outro. Que é o Consolador. E tem mais. Eu vou. Mas eu irei ressuscitar. Eu irei. E eu irei preparar o julgar. Para que Jesus? Para que aonde eu estiver. Esteja a igreja. Bivilangélica. Esteja a igreja que está aqui representando o ministério. Esteja todo o povo de Deus. Ele diz assim. Eu vou. Mas eu vou preparar o julgar. Para onde eu estiver. Você também. Esteja comigo. Então João agora. Ele passa isso para a igreja. Já estou muito feliz. Já é a última hora. Jesus vai vir. Jesus prometeu que iria voltar. E nós estamos vivendo a última hora. Quem disse isso foi João. Há mais de dois mil anos atrás. Irmãos, agora vamos fazer aqui uma rápida analogia. Se João falou isso. Há mais de dois mil anos atrás. Já estamos vivendo a última hora. No século em que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Nós estamos vivendo. Os últimos segundos em cima desta terra. Nós estamos vivendo aqui o limiar. Muito em breve. A igreja será tirada desta terra. E será levada a casas sãs. É uma palavra escatológica. É uma palavra que se não é pregada mais. É muito difícil você ver. Ministrar sobre escatologia. Sobre o arrebatamento da igreja. Mas é interessante, irmãos. Que a Bíblia só no Antigo Testamento. Ela fala mil quinhentas e vinte e sete vezes. Que Jesus vai voltar. No Novo Testamento. Ela fala trezentas e dezoito vezes. Que Jesus vai voltar. Totalizando as palavras que ele vai voltar na Bíblia toda. Em mil oitocentos e quarenta e cinco vezes. Que Jesus vai voltar. Então quando João escreve isto. Ele não estava brincando. Ele estava dizendo. Jesus Cristo vem aí. Jesus Cristo vem aí. Prepara-te a igreja. Para encontrar escuta o céu. Aleluia. 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 Mas hoje não se ouve mais essa palavra. Até porque essa palavra não traz igual a opinião. Entenda uma coisa. Você se fosse uma mensagem diferente. E é muito bom nós ouvir. Trazia um efeito diferente. Mas a palavra de arrebatamento. É uma palavra de consciência. E Jesus sabia que estas palavras não iriam ser ministradas. Ultimamente. No final dos tempos. Mas Jesus falou assim. Se o pregador não pregar. As pedras vai pregar. Se o pregador não pregar. A natureza vai pregar. Se o pregador não pregar. Até os animais vai pregar. Que eu estou voltando. Se a igreja não pregar. A peste vai pregar. Que eu estou voltando. Se o pregador não pregar. As terras vão pregar. Que eu estou voltando. Jesus Cristo vem aí. Aleluia. É o momento da igreja vigiar em cima desta terra. É terremoto. É boato. É peste. É Jesus dizendo assim. Eu virei buscar a minha igreja. Aleluia. 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 Então essa preocupação chegou. Que tema de ser escolhido. O último dia. A festa. As irmãs. Mas a fé. Irmão. Entenda que João. Ele tinha essa preocupação. Eu vou trazer um contexto. Já vou terminar. E João tinha essa preocupação. E quando João traz essa palavra. Contra o binoticismo. Contra os anticristos daquela época. Ele estava dizendo mais ou menos assim. Não troque. A palavra. Por nada. O que mais nós precisamos. João estava dizendo nesses últimos tempos. Não é revelação. O que mais nós precisamos. Nesse último tempo. É a palavra do Senhor. No nosso coração. Por isso que o salmista disse. Quarteia. Minha. A tua palavra. E meu coração. Para quê? Para não pegar. Contra o Senhor. Hoje. O que está em pop. Nas igrejas. Sabe o que que é. É mensagens. Me autoajuda. É os cultos. Que não tem mais palavra. São aqueles cultos monótonos. Que você sai de lá esperançoso. Para ter um carro novo. Esperançoso. Para ter um serviço novo. Esperançoso. Para as coisas desta terra. Mas nós não precisamos de culto culto. Nós precisamos. É da palavra. Porque é palavra que cura. É palavra que liberta. É a palavra que salva. Então recebe a palavra. Aleluia. As coisas estão mudando. Ultimamente. Pastor Daniel. Porque muitas vezes dentro das igrejas. Tem Jesus. Não tem mais poder. Não vale mais nada. Porque vale mais o olho ungido do que Jesus. Vale mais a roupa ungida do que Jesus. Vale mais. Aleluia. O sabonete ungido do que Jesus. Vale mais tocar no chapéu do pastor. Do que tocar em Jesus. Mas a palavra. Ela tem que ser primordial. Nas nossas mãos. Ai meu Jesus do céu. Eu não vou hoje no culto. Porque quem vai pregar. Pastor Abílio. Eu não vou hoje no culto. Porque quem vai pregar. É o pastor Daniel. Você não vem da igreja. Por causa de homem. De pregador, de cantor e nem pastor. Você vem. Porque aqui. O Senhor desenroda o mistério. Da palavra. Meu irmão. Assune-me cada rai. Aleluia. Meu. Pra segurar os jovens da igreja. Nós tem que fazer uma paladinha gospel. Porque senão ele sai daqui. E vai para a balada. Tem que fazer o funk gospel. A balada gospel. Porque senão. Não segura os jovens da igreja. Irmãos. O que segura a crente da igreja. Não é culto coach. O que segura a jovem da igreja. Não é balada gospel. O que segura a jovens da igreja. Não é funk gospel. O que segura o crente da igreja. É palavra. É palavra. É palavra. É palavra. Porque nós pegávamos na igreja. O que é a palavra. É palavra. É palavra. Eu estou aqui por causa da palavra. Você está aqui por causa da palavra. A palavra liberta. A palavra cura. A palavra salva. A palavra é pão. A palavra é espada. A palavra é viva. A palavra é eficaz. É por isso. Que em Mateus 4.4. Diz assim. Não só de pão. Viverá o louco. Mas de toda. Toda. Palavra. Que sai da boca do Deus. Glória. 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 Romanos 10.17. O que gera fé na igreja. Glória. Glória. O que gera fé na igreja é a palavra. É a palavra. Aleluia. Isso é a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra. Então receba a fé esta tarde. Esta manhã. Recebe fé através da palavra. O pastor Abil não tem nada. Mas a palavra tem tudo para mudar tudo na tua vida. Aleluia. Aleluia. Ela é tudo. A palavra. Ela é completa. De A a C. A palavra. Ela é completa. Para quem tem sede. Ela é a água da vida. Aleluia. A palavra. Para quem tem fome. Ela é o pão da vida. A palavra. Para quem está perdido. Ela é o caminho. A verdade. E a vida. Para quem está perdido. Ela é a salvação. Então adore a Deus. Pela palavra. Nesta manhã. Agora já foi. Vamos ficar em pé. Hoje é de novo. A maior idolatriz está dentro das nossas igrejas. Porque o culto só enche o congresso. Sexta, sábado e domingo. Quando você faz o congresso. Ainda mais. Quando fala. Vamos convidar a garra. Aí pronto. Aí é uma rota. Vem gente de todo lado. Por causa do cartaz. Eu já ouvi esse negócio de cartaz. Pastor. Eu faço a vigília. Pastor. Quem vai pregar na vigília o mês que vem? Pastor. Quem vai pregar na vigília? Sabe o que eu fiz? Pastor. Tirei. Eu falo assim. Vocês dão na vigília para ouvir o nome ou para ouvir Deus? Tirei. Tirei de cartaz. Eu coloco na vigília. Todo segundo sábado. E a presença especial. De Jesus Cristo. Através da tua palavra. Não podemos jamais. E Deus é o homem. O homem é falho. O homem negra. O homem pega. Mas ele é fiel. 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 É fiel. E Deus é fiel. E Deus é fiel. eu fui nesse evento, eu fui ministrar, e quando eu fui no Caetá, estava aquele cantor, Robson Monteiro, é isso aqui mesmo, e quando você não tem ideia, eu cheguei lá, meu filho lá estava tolpeitado, acho que tinha umas duas mil pessoas dentro daquele evento, numa praça, eu olhei aqui e falei, meu Deus, de gente, irmão, e a maioleira é tudo crente, aí daqui a pouco eu vejo que a continuidade vai abrir, vai chegando o cantor, com dois seguranças do lado, e a turma tem que tirar foto, e ele sai, sai, e foi passando, e foi passando, e subiu até o altar, aleluia, se sentou do meu lado, e olhou para o pastor e disse, pastor, dá logo o microfone para eu cantar, porque eu tenho outro evento à noite, era tarde nesse evento, sabe o que aconteceu? O pastor deu, aleluia, ele levou o povo a euforia, ele cantou quatro louvores, entregou o microfone, desceu, e foi embora, quando o pastor foi passar a mensagem para mim, só tinha pessoas que não eram crente, eu falei assim, os descrentes estão mais crentes do que os descrentes, os crentes estão mais idólatras do que aquele que não aceitava Jesus, cadê o povo dentro da igreja? Cadê o povo dentro da igreja? Robinson não é Deus? Cadu não é Deus? Pregador não é Deus? Não substitui a palavra, reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará e sejamos libertos pela palavra. Mas não tem problema, eu preguei para quem estava, só tinha eu, pastor, tocador, estava lá tocando, mas aqui está tocando para mim, e você não sabe o que aconteceu. Jesus salvou 27 alas. Porque a palavra é a palavra, não se cante com o homem que tem conhecimento, não se cante com quem canta bem, Satanás conhece o céu por dentro, e a Bíblia é melhor que nós, nós temos é que conhecer Jesus, viver a palavra, através do Jesus. Essa palavra é passando, diz João, mas eu vou passar a palavra por aqui, e ia falar alguns pontos aqui esta manhã, aleluias, sobre os últimos tempos, mas eu encerro por aqui, eu encerro esta palavra, esta palavra é, do Senhor para nós, nesta manhã. Aleluia, porque quando esta palavra, ela é aplicada nas nossas vidas, irmãos, aconteça o que acontecer, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir, mas pastor, eu gosto de profecia, e vim aqui alguém profecia, eu vou profetizar a tua vida, aleluias, Lucas capítulo 137, assim diz o Senhor, porque para mim, não existe impossível, recebe esta profecia, recebe impossível, a palavra vai te dar. Aleluia! 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 A palavra do Senhor está fazendo efeito. Ponte assim comigo, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai estar, é a unidade desespero doar, uma expressão que seja a situação. O controle, as palmas da mão de terra, diga o choro. Choro por uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu venho, eu venho. Mais uma vez o choro! Choro por uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu venho. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu venho, eu venho. Ainda, minha menina não floresta, eu manjo a bruta de ti. Ainda, minha menina não floresta, eu venho. Ainda, minha menina não floresta, eu venho. Toda, minha menina não floresta, eu venho. Toda, minha menina não floresta, eu venho. Toda, minha menina não floresta, eu venho. Levante as tuas mãos, veste as tuas mãos. Senhor, debaixo da graça da tua palavra, da autoridade da tua palavra, eu declaro esta vida mudada. Eu declaro, Senhor, que cativeiros, pela tua palavra, estão sendo mudados nesta manhã. Eu declaro que no lugar da enfermidade, haverá cura, oh Deus. Eu declaro que no lugar da tristeza, haverá alegria, pela tua palavra. Recebe esta palavra e aplaude a Jesus nesta noite. Esta vida.